ai galera agora vou explicar sobre esse quadro aqui tem um escritório de vaso preto né que agora os privados estão usando vaso preto porque o vaso branco ele é muito frágil quando ele é destruído aqui ó tem de lado branco que elas são as mais fracas né essa aqui ela não precisou de vaso preto porque ela já é forte eu uso som branco e aqui ó tá a visão do cameraman essa não é a visão do cameraman é a visão do aquela aquela visão do rádio homem essa é a visão do cameraman e tem um aqui no speaker man ele deu um tiro sabe aquela arma que paralisa dos cameramans ele deu um tiro no escritório e paralisou ele aí ele tá assim paralisado aí aqui tem aquela nave voadora dos cameramans que é tipo uma caixa de som gigante que voa e que tem os meus queridos que ele tem aquele negócio sabe aquela privada que solta fogo pela boca que morreu eu acho que ele roubou um negócio da privada solta fogo aqui tem uma privada de óculos que ela que é a melhor as que usam óculos significa que elas são forças que ó tem aquele helicóptero dos cameramans que tem aqui o helicóptero esse é o pauzinho esse é o câmera esse é o a nave dos cameramans que tem a nave do cameramans que tá o helicóptero que carrega ela essa aqui não dá para ver o helicóptero porque ela tá muito para cima ó e esse aqui é um esquive de novo então galera não se se inscreva se inscrever no canal ativar o sininho curto e compartilha para os próximos vídeos tchau fui